No CSGO existem mais de 30 skins diferentes para a AWP, que para muitos é a arma predileta na hora de jogar. O preço das skins variam de R$0,90 até R$1 milhão. Porém, tem uma skin que desde que foi lançada nunca perdeu o posto da AWP mais cara do CSGO. Eu tô falando, obviamente, da Dragon Lore. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Guys, início de uma nova série que eu acho que vocês vão gostar muito. História das skins. Para esse primeiro episódio, tinha que ser ela, a Dragon Lore. Então nesse vídeo eu vou contar toda a história da Dragon Lore no CSGO, quem a criou, quando e todas as suas principais curiosidades nesses 8 anos de existência. Peço apoio de vocês nessa nova série. Caso vocês queiram que eu continue, vamos deixar um like. Se bater 15 mil likes, eu vou ficar muito feliz. E por favor, um clique, se inscreva no canal. Eu tenho muito sonho de bater um milhão de inscritos. É algo que tá longe, porém, ao mesmo tempo, não tá. Vamos com a colaboração de todo mundo que vendeu esse vídeo. Por favor, se inscreva. Recentemente, um inscrito mandou essa mensagem aqui, ó. Tão te trolando, só pode. Ele, do nada, perdeu a inscrição no canal. E aí eu repostei se tinha acontecido mesmo com mais pessoas. E, mano, sim. O cara aqui, ó, bizarro, segui há dois anos. Não tá mais inscrito por algum motivo. Viu o tweet, fui verificar e estava com um follow. O que está acontecendo? Mais um aqui. Então, assim, é triste. Se você já é inscrito, verifique se você ainda está. E se você não é, se inscreva pra ajudar o Cachorrão. Vamos lá, guys. História da Dragon Lore. Minha skin predileta. CSGO.net O melhor site para você ganhar inscrito de CSGO.com do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA! O sorteio desse mês para quem utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly e Crimson Web. É a luvinha do lado. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então, utilize o cupom RECEBA. E preenche o formulário que está na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio. Quem utilizar o cupom, RECEBA! Eu vou de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim! Hoje só é possível. Você dropar uma nova Dragon Lore no CSGO através de contratos de troca. E não é muito barato. Para você ter 10% de chance de conseguir uma Dragon Lore no contrato de troca. Você precisa colocar pelo menos uma M4O1S Knight. Outro skin da mesma coleção da arma. Que hoje, a Factory New, está avaliada em cerca de 1.700 dólares. E não é todo mundo que quer gastar 1.700 dólares. Colocar no contrato de troca. E ter a chance de não conseguir a Dragon Lore. Conseguir uma skin de, talvez, menos de 500 reais. A AWP Dragon Lore, ela foi lançada no dia 1 de julho de 2014. E diferente de vários outros itens que hoje custam até mais caro. A Dragon Lore nunca foi uma skin barata. A Factory New começou a ser comercializada por pouco mais de 1.500 reais. O preço foi subindo com o tempo. E hoje, caso você queira comprar uma AWP Dragon Lore Factory New. Você terá que desembolsar, no mínimo, 9.000 dólares. Na cotação atual, 45.700 reais. Não é uma skin muito barata. Mas calma aí, cachorro. A Dragon Lore simplesmente apareceu no jogo? Quem a criou e por quê? O CSGO foi lançado oficialmente no dia 21 de agosto de 2012. E as primeiras skins só chegaram ao jogo no dia 14 de agosto de 2013. A AWP Dragon Lore não fazia parte dessas primeiras skins. Em 18 de dezembro de 2013, o mapa da Cubblestone foi lançado junto com o mapa da Overpass. A Cubblestone já existia no CS 1.6. Voltou ao CSGO. E no dia 1 de julho de 2014, a Dragon Lore chegou junto da Operação Libertação. A Valve tem o costume de, sempre que lança uma operação, trazer várias novas coleções de skins ao game. Ou atualizar algumas já existentes. Na última operação, por exemplo, a Operação Reptide. Lançada em setembro de 2021, a Valve atualizou a coleção de skins da Mirage, Dust, Trem e Vertigo. Em 2014, com a Operação Libertação, ela trouxe a primeira coleção de skins para o mapa da Cubblestone. E quem já jogou o Cubblestone sabe, pra quem não sabe vai uma curiosidade, que há o desenho de um dragão no mapa. E nada mais justo que a skin mais rara e cara da coleção da Cubblestone tenha esse dragão em sua ilustração. Como eu já disse, de cara essa skin já fez muito sucesso, ao ponto que uma Factory New já estava sendo vendida a mais de R$ 1.500. Para a época, isso era muito. A skin foi criada pela própria Valve. Ou seja, ela tem 100% dos direitos autorais desse item. Mesmo assim, diferente de algumas outras skins, a Valve decidiu nunca relançar essa skin para uma outra arma do jogo. Diferente de skins como Asmove, Neonor, Fade, que existem para várias e várias armas, a Dragon Lore existe apenas para a WP. De fato, é uma skin que chama a atenção. E quando chegou o CSGO, não existia nada parecido. Como eu já disse, a Dragon Lore chegou numa coleção da Cubblestone, que chegou na Operação Libertação. Isso em 2014. A Operação Libertação foi a primeira operação do CSGO que recompensou os seus jogadores com skins. Ou seja, eles compravam um passe, jogavam a Operação e, conforme você completava as missões, você tinha a probabilidade de simplesmente dropar uma skin. A probabilidade maior era de você dropar uma skin não tão rara, uma skin mais barata. Porém, você poderia ser um sortudo e acabar dropando uma WP Dragon Lore. Mesmo que fosse uma Battle Scare com o pior float possível, na época ela já era vendida a pouco mais de R$ 450. Hoje pode não ser muito. Em 2014, era metade de um salário mínimo. E isso não aconteceu apenas na Operação Libertação. Durante várias outras operações, ainda era possível dropar Dragon Lore. Inclusive, na Operação Hydra, na Operação de 2017, isso ainda era possível. Após a Operação Hydra, em 2018, a Valve deixou a Cubblestone de lado. Nas operações que vieram, respectivamente, 2019, 2020 e 2021, novas coleções foram adicionadas. E já não era possível você dropar uma Dragon Lore simplesmente completando missões. Mas, contudo, todavia, entretanto, a Cubblestone fez muito sucesso. Eu, quando comecei a jogar CSGO em 2016, gostava muito do mapa. Era realmente bem legal. Tão legal que ele foi adicionado ao Map Pro Competitivo e começou a ser jogado em Majors. Tanto que, afinal, do segundo Major de 2016, entre SK Gaming e Team Liquid, sabemos, né? A SK saiu campeã. Segundo Major do Brasil. E o segundo mapa e último do torneio foi a Cubblestone. Spank 16x6 para SK. Bem, com a Cubblestone adicionada ao Map Pro Competitivo, surgiu uma nova variação para a skin Dragon Lore. Que, em pouco tempo, bateria todos os recordes de preço de skins comercializadas no CSGO. Eu estou falando da Souvenir Dragon Lore. Uma skin Souvenir, como o nome já diz, nada mais é do que uma skin Lembrança. Basicamente, durante o Major, você consegue dropar um pacote de Lembrança. Esse pacote de Lembrança, ele trará skins da coleção do mapa que está sendo jogado no Major, enquanto você estivesse assistindo a partida. Diferente do último Major que tivemos, naquela época, você não conseguia comprar moedas e resgatar quantos pacotes de Lembrança quiser. Não. Você tinha que assistir as partidas, esses drops vinham de forma aleatória, o que tornou esses pacotes ainda mais raros. Fora que, a probabilidade de você abrir um pacote desse e dropar uma AWP Dragon Lore Souvenir é mínima. Mas, caso você tenha sorte, sua vida com certeza mudará. Afinal, hoje, uma AWP Souvenir Dragon Lore Factory New não custa menos de 150 mil dólares. Na verdade, a Minimoware Souvenir, a mais barata, está anunciada no buff por 156 mil dólares. A Tune Teste de mais barata por 57 mil dólares. Sendo que, a última negociação que eu vi, girou em torno de 45 a 50 mil dólares. Então, não são preços absurdos. Nessa época, um item Souvenir trazia quatro adesivos dourados junto da skin. No caso, o adesivo dos dois times que estavam disputando aquela partida, que o pacote de Lembrança foi dropado. A logo da organização do torneio. E o principal, o adesivo dourado do jogador que foi o MVP daquele round. Por isso, algumas skins que tinham ali o adesivo dourado de algum jogador lendário, foram negociadas por muito dinheiro. Em 2018, após o Major Boston, conquistado pela Cloud9, um fã comprou uma WP Dragon Lore Souvenir Factory New, assinada pelo Isca Doodle, por mais de 60 mil dólares. Na época, ninguém acreditou. Não fazia sentido alguém pagar 60 mil dólares por um item virtual. Mal sabiam que, em pouco tempo, esse preço mais que dobraria. E acredite, ele fez muito bem comprar por aquele valor. Hoje, ele consegue vender por muito, muito mais. Pelo menos o dobro. Hoje, ainda é possível dropar uma Dragon Lore Souvenir. Você mesmo que tá vendo esse vídeo, pode tentar a sorte. Porém, para comprar um pacote de lembrança da Kabuston, de qualquer Major, você terá que gastar aí, pelo menos, mil e trezentos, mil e quatrocentos dólares. Você tem ali, menos de meio por cento de dropar uma Souvenir Dragon Lore. E mais de noventa por cento de chance de conseguir, por exemplo, uma Dual Beretas Briar, que varia de cinco a oito reais. Bosta. Quando você queira arriscar, tente. Eu já tentei algumas vezes. E me dei mal. Hoje, no mundo, temos seis mil quatrocentos e sessenta e três Dragon Lores. Isso, de Factory New, a Bata Scare. Em comparação, Dragon Lore Souvenir, temos apenas cento e treze. Isso explica a diferença enorme entre os preços. Embora tenhamos mais de seis mil quatrocentos e sessenta WPs Dragon Lores pelo mundo, isso não quer dizer que seis mil quatrocentos e sessenta e três foram dropadas. Afinal, muitas foram duplicadas em um bug que aconteceu até 2015. Inclusive, eu já postei um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar aí na descrição. E a Dragon Lore, com o melhor float do mundo, ou seja, a Dragon Lore Top 1 Mundial, é de um grande colecionador brasileiro chamado... Cachorão 337. Sim, galera. Eu, o ano passado, tive a oportunidade e adquiri, por 45 mil dólares, a Dragon Lore, com o melhor float do mundo. E eu não peguei ela simplesmente por ter o melhor float do mundo. Eu peguei ela porque, quando eu comecei no CSGO, ter uma Dragon Lore era o meu sonho. Eu sempre sonhei e quis ter uma Dragon Lore no inventário. Eu consegui realizar esse sonho e, um dia, eu descobri que a Dragon Lore Top 1 Mundial tinha um float que me chamava a atenção. Meu nick cachorro 1337, minha skin prejudeta, minha skin dos sonhos, sempre foi uma Dragon Lore. E a primeira do mundo, não duplicada, tem esse float. Eu fui atrás. Por sorte, em 2020, um brasileiro a comprou por 30 mil dólares. Em janeiro de 2021, a skin estava super valorizada. Eu tive a oportunidade de comprar. Eu comprei e não me arrependo. Depois de um 337, por coincidência, o float é 4,20... Meia nove. Ah, eu não ligo. Isso aí, os gringos que acham engraçado. Mas, enfim. Embora eu tenha comprado de um brasileiro, quem criou essa skin foi um americano, o Frank Furda. Inclusive, recentemente, ele me fez uma proposta de 30 mil dólares pela skin. Eu recusei. E ele a criou em junho de 2018, fazendo contratos de troca. Eu digo para todo mundo que, se eu puder ter uma skin no inventário, será essa skin. Por isso que eu não a vendo por nada. Ou quase nada, né? Se chegar um colecionador chinês maluco me oferecendo 500 mil dólares, 200 mil dólares... Aí, eu tenho outros sonhos também, né? E uma família muito grande aí que eu possa ajudar. Mas, dificilmente isso vai acontecer. E por isso, eu não tenho plano nenhum de vender essa Dragon Lore. Essa é a história da skin de AWP mais cara do CSGO. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho